Fala aí galera, tranquila? Quem fala com vocês é o Ruligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos se você está chegando aqui a primeira vez fazendo os conteúdos de WoW todos os dias, praticamente, né? A gente está postando bastante vídeo aí e eu fiquei devendo para a galera um vídeo de Monkey Healer, que eu falei que ia gravar essa semana para comemorar os 11k de inscritos e a gente já está com 11k e 280. Mano, é muita gente, cara, muita gente nova chegando no canal aí. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui, vocês são demais mesmo. O canal não estaria tão hypado, bombando tanto assim, precheadolente, se não fosse a presença de vocês. Então eu queria começar esse vídeo aqui agradecendo. Segundo, essa aqui é a minha interface do WoW, se você quiser saber a respeito dos meus addons, está num vídeo na descrição. É só clicar aí, você vai ser redirecionado para o vídeo e na descrição desse vídeo tem todos os addons que eu estou utilizando no momento. Basicamente, pessoal, eu é o NPC, vai na Thanos, fala sem vergonha. Estou entrando num bugzão aqui de uma mansão capelo, eu adoro esse mapa, cara, Drustivar para mim é um dos melhores mapas. Porque eu comecei no BFA fazendo missões em Drustivar, né, porque eu estava jogando na Aliança e tal, e aí eu comecei fazendo as paradas aqui. E, bom, vamos aproveitar que você está aqui, né, DH? Sumora, sumora moçada aí, meu parça. Ó, chegou mais um cara aqui, garanta, não está na PT. É, manos, o que aconteceu de diferente desde aquele vídeo que vocês viram do Monk? Eu comprei mais um item com trait, eu acho que foi o ombreira. É, eu dropei essa coisa aqui numa dungeon que eu fiz ontem com o pessoal. É, melhorou em 10% o meu coisa. Os meus status estão bem legais, tirando que eu estou com muita maestria e pouca versatilidade. Mano, aí, meu parça. Clica aí para ajudar a sumonar os amiguinhos, né? Quanto mais rápido a gente conseguir entrar na pedra, é só progresso, como diriam os amigos meus aqui da cidade. E aí, é... A título de mostrar para vocês como que o Monk está curando, particularmente, eu estou gostando demais, mano. E, assim, vocês sabem que aqui no canal eu faço vídeo com diversos personagens, então não espere aquela gameplay muito elevada, aquele... Aquela gameplay monstra. Vai morrer, gente. Principalmente... Mas eu acho que o tanque é bom, o tanque tem 931 de Yoh, ele já fez... A maior dele foi uma 12 ferro velho. Work? Não, junkyard é ferro velho, uma 12 oficina. E aí, os caras aqui, eu dei uma olhada neles, eles estão com... Esse guerreirinho aqui, ele está com o negócio um pouco alto. Vamos ver se está mítico para a gente poder entrar na dungeon ali. O da masmorra é mítico, então a gente já pode esperar lá dentro da masmorra. E... Chegou na masmorra. Tipo, os caras me convidaram, mas o que eu fiz? Eu já vim para a área da masmorra. Mano, toda vez que vocês puderem fazer isso, não fica dependendo de sumo. Porque é aquela coisa, um vai empurrando para a barriga do outro e aí acaba... Eita, boa! Valeu, Paulo Silva! Obrigado pelo volo, mano, esse vídeo. Vai para o Paulo Silva, que deu a sorte de se inscrever no canal aí enquanto a gente estava gravando o vídeo. Então, meu amigo, um beijão. Valeu, obrigado pela presença aí. E Tarcísio, salve Rully, cadê a raposa? A raposa está topando, topando. Salvo para o Tarcísio também. Mano, é tão gostoso, cara, quando vocês vêm me chamar para trocar uma ideia. Porque ontem eu estava jogando de hunterzinho, mano. Aquele hunterzinho que vocês viram, que estava level low. A galera me deu um monte de dica, ele já está level 45, meu amigo. Então, esperem grandes coisas daquele hunter lá. Vai ser maneiro. E aí, o que eu estava falando para vocês? Já entrei na dungeon. Geralmente, quando você vai fazer uma pedrinha um pouco mais alta, você tem food. Você tem que comer, você tem que sentar um pouquinho. Então, se preparem bem. Já venha com a mentalidade de que eu vou entrar na dungeon, eu vou comer. É melhor você esperar as pessoas do que fazer elas esperarem por você, né? Então, beleza. Tem um expect ali sem querer no malandro. O magezinho já botou aquela food. Então, o que aconteceu? O mage botou food. Ao invés de gastar a minha que eu comprei, né? Essa que eu comprei em Zuldazar, eu vou usar a do mage. Outra coisa que eu estou fazendo também, mano. É que eu modifiquei a minha barra, mas esqueci de modificar os talentos. Tem um talento do Monk aqui que você... Praticamente... Eu acho que é esse aqui. Aumenta 70% do movimento. Não. Tem um talento dele aqui que você desce a pancada, mano. Agora eu não vou saber qual que é. Eu tenho que ler um por um para... Chad, esses aqui não são. Aumenta em dois alcances de arrasteiro. Isso aqui é para aumentar o alcance do stun. É muito bom, velho. Esses aqui são os de cura. Esses aqui são os de defesa. Aqui, ó. Esse talento. Chute do Sol Nascente. Cura 4 mil pontos de vida de todos os aliados que tenham os seus feitiços brumas. Por exemplo, eu comecei a curar os cara. Eu coloquei as bruminhas neles aqui. Coloquei os hotzinhos. E aí, quando eu posso começar a brigar com os inimigos. Porque eu coloquei aqui, ó. Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4. Para eu poder dar dano durante o combate. Para eu poder ajudar no DPS. Que querendo ou não, o healer pode bater pouco. Mas o DPSzinho do healer ali pode ser o crucial para a gente poder fazer a pedra. Então, eu vou sentir mais ou menos como é que está esse tanque. Pegar um guerreiro. O guerreiro é meta nessa expansão, né? No caso, nesse patch. O guerreiro está curando. E está, tipo, mitigando muito dano. Então, ele é, tipo, top 1. Top 1 de... E vocês vão ver que nessa pedra aqui, se o guerreiro for tudo isso que eu estou falando mesmo. A gente só vai precisar manter a vida dele um pouco. É uma 10. Espero, né? Porque aquela vez eu fui enganado. Os caras vão precisar sumonar ali. Não é possível. Vou lá também. Só para eu não ficar parado aqui dentro da dungeon. Vamos ver. O cara pediu para esperar um pouquinho. Aí... Quando a gente empurra, é assim que acontece. O cara clicou aqui. Eles não falaram nada no chat. Thanks for summon. O maguinho agradeceu. É isso, mano. Vamos ser gentil com todo mundo. E fazer o que a gente está proposto a fazer aqui. Os talentos que eu estou utilizando, vocês viram aqui. O meu e-level está 4, 5, 9. Eu acho que 4, 5, 9 já tem que estar segurando uma 10 de boa, né, manos? Então, não estão de boa, né? Vai depender muito da PT. E como não fui eu que montei essa PT aqui, eu estou com um pouquinho de receio. Mas a gente já vai sentir nesse primeiro pouco. Outra coisa que eu tinha que falar para vocês. Eu estou com uma pedra, cerca Boralus 11. Ontem eu fiz uma 9. Ela upou 2 níveis, né? Curei uma 9, a minha pedra. Era Angra do Facão. Angra do Facão, essa semana, ela está um pouco complicada. Por conta da quantidade de mob que eles têm que morrer todos juntos. Porque... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os afixos da semana são fortificada. Que os bichos já tem 20% a mais de vida e 30% a mais de dano. É encorajadora. Quando o bicho morre, ele buffa os outros com 20% a mais de vida e de dano. Ou seja, já vai ficar com 50% de dano. Isso é acumulativo, né? Conforme os bichos vão morrendo do lado do outro, a gente faz mini bosses na dungeon. E acaba que fica bem complicado. Arisca. Que para complementar que os bichos vão estar fortes para caramba. Arisca veio só para fazer com que o tanque perca o agro. Aí é maravilhoso. Porque às vezes chega um paladino. Um demo... Nossa, o cara quitou, velho. Enia. Enia tanque, viu? Sumonamos o maluco. Fizemos várias tretinhas. Eu vou até sair lá para poder sumonar. Como eu estava falando para vocês aí. Parece que essa semana a combinação foi perfeita para poder ferrar os DPS com um burst muito alto. Então você tem que começar a luta. Aí você tem que esperar o tanque dar aquela... Tipo, por exemplo, no caso do guerreiro. Se ele usa... Como eu jogo com o brino, o brino tanque de guerreiro. Ele usa aquela pele de ferro lá. Como é que chama? Avatar. Ele usa o avatar. E aí o agro já não sai mais dele. Então os DPS podem burstar tranquilamente, mano. Vamos rezar para vir alguém mais rápido aqui. Porque já vou até esperar aqui fora para poder fazer o summon. Porque é o mais chatinho de fazer mítica muitas vezes. Principalmente quando a gente está com o yo um pouco baixo. O meu yo também, 918. Já não é... Está vendo o tanto de pedra que eu tenho que melhorar aqui? Santuário da Tempestade mais 4. Motherload, que é a Mega Mina mais 6. Isso aqui tudo eu tenho que fazer mais alto. O que eu estou fazendo? Essa aqui eu acho. E a... Ah, está bom. De 8 vai subir para 10. Chega um momento que a gente tem que fazer todas. Olha, eu estou... A minha progressão também na Yalota não está legal. Eu fiz alguns bosses no normal só. Mas agora com... Eu fiz quando eu estava com 420 e poucos de item level. Agora com 459. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Chama, chama esse cara. Chama esse cara. Convidou? Não, excluiu. Eu chamaria porque... O ruim é que ele não tinha yo, né? Para poder fazer com a gente ali. Então a gente não saberia se ele sabe fazer os caminhos e tal. Porque o Yô, basicamente, ele mostra para você se a pessoa já fez. E principalmente no caso do tanque, o Yô é muito importante. Porque se ele já fez uma pedra desse nível, mostra que ele já sabe fazer obelisco. Mostra que ele já sabe fazer rota. Então a gente consegue ter uma noção. Eu chamaria para quebrar a pedra mesmo, porque eu sou desses. Mas brincadeira. Por mais que a gente não veja muito. E talvez o cara queira especificamente um guerreiro. Porque o guerreiro está ao meta. Mas dependendo do DH, não. Do DK. Não, todos se curam pra caralho. Mas se o cara souber jogar, ele se cura muito, velho. Eu fiz uma pedra com o Kami essa semana. E, mano, o cara conseguiu matar aquele último boss de terra podre. Morreu todo mundo. Ficou ele só ele, boss. Só ele, boss. E ele juntava os poder rúnico lá, se curava. Juntava o poder rúnico, se curava. Então, velho. Tipo, a galera fala muito. Mano, mas essa classe está muito fraca. Não sei o que. Não é meta. Priest não está batendo nada. Shadow. Nossa, cura druida é foda. Não está. Tipo, o Priest está ruim. Aí eu fui ver na live do Ai Ai. O Priest batendo pra caralho, velho. Tipo, você está ligado quando a proca a sombrinha dele lá. Quando ele faz acerto crítico. Mano, ia toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu falo, caraca, velho. O negócio está... Sabe? É tipo, o WoW é dedicação, mano. Por mais que eu acho que a classe esteja um pouco fora. Eu acho que vale a pena a gente jogar. Se você estiver curtindo, é claro. E segue o seu coração na hora de escolher o personagem aí. Pega o que facilita o seu estilo de gameplay. Eu não tenho muita dificuldade de jogar. As únicas classes que eu tenho muita dificuldade de jogar é Hug. Não sei porquê. Eu não consigo me adequar à rotação de Hug. Eu tenho um lá. E é complicado. Eu acho que é Hug mesmo. Se tem outro, se eu lembrar eu falo pra vocês. Caralho, o cara já deu o pulo ali. Vou botar. Pote importante. Favorite dungeon. Quando o cara chega falando que a dungeon é a favorita dele, é Dream, hein? 460, realmo 480. Vamos ver se ele vai dar as miticações necessárias. Tá vendo? O guerreirinho deu um little burst ali. Aí, automaticamente, a gente tem que dar uma curada no DPS, porque ele... E já vi que não vai nem ser o DH. Vai ser o guerreiro que vai me dar trabalho, puxando o agro. É isso. Boa moçada. Ai, não consigo clicar. Clica! Esse aqui, os caras têm que matar o... Isso, é isso. Isso aqui, ó. Os caras têm que matar esse... Só que o cara puxou num lugar muito ruim, velho. Muito ruim, hein? Ele tá limpando ali, porque depois a gente vai ter que passar por essa parte. Então, vamos supor que ele saiba o que ele está fazendo, como ele falou que é a dungeon favorita dele. Eu, como num tanko, vou ficar quietinho. Vou só manter a vida dos meninos alta o suficiente. Os caras estão terminando de matar tentáculo lá. Deixa eu subir aqui, só pra dar um... Um peer-up nesse... Nesse maguinho, que ele tá ali sozinho, abandonado, enquanto os caras estão matando... Obelisks. Beleza. Vocês viram que a cura do Monk, ele é muito boa, né, velho? Eu acho que vai ter um... O mago, chega aí, jovem. O mago tá ali sofrendo! Sofrendo se foi quem um dia me fez chorar. Tô apertando a skill aqui e não tá saindo, porque a escada tá me dando loss. Ué, por que eu não tô conseguindo... Ah, os caras saíram. Enia, healer, que não sai do obelisco, hein? Enia! Tanko, peraí, corno. Vem cá! Vou dar uma curinha extra aqui. Subir a vida do tanque. O guerreiro tá com essa... Essa skill que eu coloco no cara, a bruma da renovação, que quando eu curo um, automaticamente eu já curo o outro. Então, é isso. É um bom... Dar umas pancadas nesse aqui, porque o tanque tá de boa. Aí, todo mundo começou a tomar dano. Jogar de healer é isso, mano. Jogar de healer é, ao mesmo tempo, tá todo mundo bem. Quando vê, tá todo mundo passando a fome. Eu tenho um trinket aqui que me ajuda... Me ajuda a recuperar mana. Automaticamente, também, eu já trouxe... Eu já trago poções, né? Poções de mana pra eu poder dar uma ajudada na minha vida. Porque, manos, tem hora ali que a gente passa uma fomezinha. Então, uso uma poção. Acabei de usar. Vocês viram que subiu um pouquinho a minha vida aqui. Minha vida, não. Minha mana. Então, fica a dica aí pra quem tá jogando... Cara, cadê o mage, velho? Eu tô perto do tanque. Se os caras não trouxer os bichos pro tanque aqui... Dá um dispelzinho. Tem uma bruxa de mim! Caralho, essa bruxa veio, tipo... Do nada. Vou dar um stun aqui. O bom é quando você usa essa bolha... Olha aqui o canto de cura que eu fiz só nesse pool, velho. Nossa, meijinho. Aguente firme. Caraca, o druida, ele se ajuda muito, né, velho? Quando ele usa regeneração frenética, essas coisas. Ajuda demais. Dá uma curadinha aqui. O mago tá apanhando que sabe... Meu Deus, DH. Take it easy, bro! É que a... Eles tão descendo os bichos mais ou menos ao mesmo tempo. Então, acaba que a gente toma bem mais dano. Nossa senhora! Nossa senhora! Salvar o tanque ou meijo? Uhul! Salva quem, meu Deus do céu? Salva o tanque, né? Jesus Cristo, ave maria. Ah, não deu, velho. Acabou minha mana, pai. Acabou a mana demais. Até eu fiquei na explosão ali. O mago puxou essa velha, eu acho. Não era pra ter acontecido isso aqui, não, mano. Vou recuperar minha mana lindamente aqui. E aí eu vou lá pra treta. Mas isso aqui tá... Curei pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que eu curei bem, hein? Só que... Pra manter todo mundo... Todo mundo perdendo vida ao mesmo tempo. É um negócio que... Dá mais pro Monk, cara. Que ele tem, tipo, dois combos. Eu posso usar a Odete aqui, né? Que eu apelidei carinhosamente a minha... Por causa daquele filme da Disney. Tem que ter a Odete, que canta. Aí eu apelidei. Bom, tá todo mundo aqui, boa. E... Aí foi bufando ali também. Tipo, é um pull complicado de fazer. Guerreiro, segura a mão aí, guerreirinho. Você tá achando que você tá jogando... Aí eu tenho que parar de curar o tanque pra curar o cara que tá apanhando pra caralho. Ué, e vocês querem o que da vida? Sou só um... Um jovem aprendiz aqui de healer? Os caras tão sugando. Minha mano que suga. O guerreiro já chega, tipo, temeridade. Ah, eu vou arregaçar todo mundo. Tem que ser ligeiro, mano. Toda semana, pega os afixos, dá uma lida. Vê no que que ele vai interferir na... Na sua play, tá ligado? Ah, essa... Nossa senhora, as larvinhas. Essa semana é... É coisa que vai atrapalhar um pouco o meu DPS. Então eu tenho que segurar a mão, porque senão os bichos vão virar em mim. Tá ligado? Tipo, o cara entrar burstado, ele já drena a mana do healer, porque os bichos vão virar nele. Ó, ele vai entrar ali batendo o que bate também. O item level dele tá alto, cara. O item level dele tá bem alto. Eu confesso pra vocês, eu queria muito fazer essa pedra no tempo. Ó, tá vendo? Ele entra... Ele entra louco, velho. Ele entra na fissura. Mas aqui, aparentemente, estamos sob controle. Às vezes eu tomo uns daninhos aí de tabela aqui. Matar esse bicho, eu já vou dar uma sentadinha pra recuperar a mana. Eu não sei se ele vai fazer o pull ali fora. Boa, puxou ali. Bom é que, se eu não entrar em combate, eu... Ah lá, agora eu entrei. Mas eu consigo... Automaticamente, você saiu da batalha, o que você faz? Você já senta um pouquinho. Você não vai recuperar a mana toda? Não vai, mas... Mas... Nossa, não fica na frente. Boa. Mas é... Você recuperando um pouquinho, pode ser o suficiente pra poder segurar aquele pull que o cara tá fazendo ali. Vou levar essa... Tem uma gosminha em mim ali. Eu vou só... Travessar aqui pra poder levar no pé do tanque. Tem gente que falou nos comentários aí dos vídeos anteriores que o personagem que mais gosta é o Monk. Então, esse vídeo é dedicado a essa pessoa que falou que gosta muito do Monkizinho. Eu já dediquei ao Paulo também. Então, esse vídeo é dedicado a mais de uma pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Uh. O cara vai fazer um pullzinho aqui, então eu vou recuperar aqui 2% de mana. Ó o guerreiro, ó o guerreiro. Jesus, tá batendo bem, mas em compensação... Cara, ele já entra batendo 70k, 80, 90k do Aue. Esse Aue aqui é muito gostoso. Não tem como. Vou usar o Trinket aqui pra poder recuperar um pouco mais de mana. E são artimãs que você pode ir utilizando quando você tá jogando de healer, né, moçada? Você não precisa depender automaticamente da... da poção. Você pode ir... Da poção não, da mana, do regen do seu monk, por exemplo, do seu monk, do seu healer. O meu tá com 4 mil de regen de mana. É... Ele tá regenerando relativamente bem. Se eu ficar curando os caras só com essa primeira skill aqui, a bruma, numa hora que... que tá mais tranquilo, eu consigo... recuperar a mana. Eu consigo recuperar minha mana e ficar tranquilo. Vou... ajudar um pouco na pancadaria aqui. O monkzinho dá um dispel nele. Uma curinha área. Fica sossegado. E jogar de healer é um bagulho que abre a sua mente porque você começa a ver. Se você estiver fazendo merda, você vai... começar a perceber as merda que você tá fazendo de tanque e as merda que você tá fazendo de DPS porque é um negócio automático. Automático você melhorar a sua gameplay. Então, o pessoal que tá escolhendo do que vai jogar e caso tenha medo de jogar de healer de começo, começar a criar um char de jogar de healer, mano, vale a pena. É uma experiência muito boa, mas não deixe de experimentar outros bonecos também. Tem muita gente que fala eu sou mono, man e caralho, a quatro, esse personagem. Beleza, você quer jogar com uma classe que seja legal pra você, que você curta o estilo, tranquilo. Mas, mano, aproveita esses bônus de XP que tem, essas coiseiras tudo aí, dá uma opada, velho. Testa outro char, aprende outras roles, sabe? É tudo pro seu crescimento no jogo. Até, não vou falar, até caçar pet nesse jogo aqui, caçar pet, no caso, fazer batalha de pet vai te engrandecer. É uma coisa que eu não gosto de fazer, confesso pra vocês. Não sou muito fã de ficar caçando Pokémon, mas é uma coisa boa, cara. Às vezes você consegue fazer dinheiro caçando uns pets raros aí que vale bastante na H. Você pode se divertir de uma maneira diferente. tudo nesse joguinho aqui dá pra fazer, dá pra brincar da hora. Eu acho que a minha cura, ela tá o suficiente pra essa dungeon aqui. Tá boa, tá boa. Calma aí, calma aí, grandão. Segura a franga. Ó, o guerreiro deu um fio ali porque ia ter um uma skill meio cabelo loser. O mago parou de tomar dano desnecessário. boa. Eu vou dar um stunzinho neles aqui na próxima cast pra poder segurar a onda. Na verdade, eu resturei antes, então eu fiz errado. Uma mecânica boa do Monk. Ih, rapaz. Uma mecânica boa do Monk. Uh, delícia. Não vai não, guerreiro. Segura, pio. Essa vida você não vai não. Olha, olha, eu aumentei os números aqui na interface. Vocês viram que ficou profi, velho? Ficou bem show, né? Boa. É isso. É isso. Tá vendo se eu não trago poção numa zora dessa aqui? Eu tava lascado já porque... BL. Boa. Essa semana tá tranquilo, manos, porque ela não tá com tirânica. Eu acho que é tirânica que chama aqui. Os boss ficam muito mais fortes. Então a galera usou o BL aqui eles vão só derreter o boss, cara. A vida dele já foi pra caramba. Não tome esse dano aqui porque fica ligeiro onde que ele vai castar essa parada. Eu vou puxar o Odete aqui porque a Odete é minha curinhária mais forte. Uma das mais fortes, né? Porque se eu fizer um combinho aqui e usar reviver fica muito show. Olha lá, chamou os malucos pra coisa. Eu vou ajudar a segurar alguns. Então é só eu ficar ligeiro enquanto tá chegando primeiro e o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui aqui, ó. Vou ajudar a bater também, né? Porque ninguém tá tomando dano. Boa. É isso. Eu tenho que acostumar mais a bater enquanto... Ai, meu Deus. Enquanto eu tô... Enquanto eu tô curando, cara. Isso aí... E é uma das coisas que mais me faz ter vontade de jogar de pala. O brilho ainda fica na minha cabeça. Ô, ele joga de pala. Você vai gostar. Você gosta de fazer essas coisas. E aí eu fico nessa. Vou usar meus cooldownzinhos aqui de defesa só pra eu não ter que ficar me preocupando com a minha cura. Eu vou stunar esse aqui. Boa. Ó, ele fez uma play ali e jogou um pouco pra longe. e eu já ia jogar pra longe. Às vezes, isso aqui que o tanque fez é bem bacana. Às vezes, você não precisa se preocupar em matar os adds já que o boss tá morrendo. Basicamente, você só tem que evitar que eles façam a mecânica que eles estão pressupostos a fazer. Então... Caralho, eu tô apanhando nesse... Não, eu tô conseguindo clicar no tanque. Eu tô feliz que eu tô conseguindo manter minha cura entre... entre 50k, 60k e uma mais 10, tá ligado? Tipo, é bastante cura. Eu tô... Eu perco mais mana quando eu curo mais mas, em compensação, eu tô feliz porque eu tô conseguindo fazer a moçada ficar bem... de boa. Eu vou ali abrir a porta porque isso aqui você tem que abrir a porta aqui embaixo. Ué, não consigo abrir a porta? Por quê? Não consigo, velho. Puta merda, eu tenho que entrar no... no belisco. Segura, tanque! Estranho, não consegui abrir a porta ali. Vou tomar fear. Caralho. Nossa, conseguiu soltar minha cura antes do fear. Ah, não consegui nada. Mentira, o tanque se curou sozinho. Nail. A gente precisa de um pouco de porcentagem, então o cara fez... fez certo. Poderia ter dado muita merda porque eu deixei ele entrar. se fosse o espancar tanque eu acho que ele tinha capotado, velho. É o do fear. O fear ele conseguiu segurar numa boa. Tá vendo como um tanque bom faz a diferença em mecânicas como essa assim? Ajuda pra caralho. Não toma fear, não toma fear. Mas... Ah, é porque a gente não matou o boss aqui, velho. Ô, Nia. Ah, não, 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 não. Jurei que eu tinha ficado pra fora. Pra dentro, no caso. Nunca vi ficar pra dentro na invés de enfrentar. Des not read yet. É o que eu ia falar pros caras. O interrupt nesse zene... Tá vendo? Nossa, a mecânica da hora que a gente pode utilizar aqui é o interruptzinho dando um knockback nos meninos. Ele vai terminar de matar. Enquanto ele vai fazer esse pull lá eu vou dar um recoverzinho na minha mené. O foodzinho do mage parece que ele recupera mais, cara. Recupera muito... Ai, ai, ai. Foguinho. Beware. Os caras vão matar o... Os bichos. Vai bufar a bruxa. Isso, 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 isso. Isso, tanque. É essa a mecânica. Ai, não consegui, velho. Interromper. Beware. Tive que usar a bolha ali porque o guerreiro tomou muito dano. Então, acabou que eu tive que dar o último socorro. Não é primeiro socorro, é últimos socorros, né? Tive que dar nele ali. O tanque afastou os aids só pra poder fazer a mecânica de matar os bichinhos e não bufar essa mulher aqui. Mas eu acho que não deu certo não. Ela tá com três stack. Mas a tentativa foi boa. Vou ajudar a dar umas pancadas aqui. Beware. Fique onde. Mentira. É tipo, cuidado. Fique onde. É um mini-boss, cara. É um mini-boss. Caralho, o tanque não tá a fim de brincadeira também não, né? Eu tô atordoado. Me tira dessa. Boa. O segredo desse boss aqui é dar uma estacada nele. Porque aí o pessoal tira você do dano em área, né? Por exemplo, eu tô aqui estacado. Eu tomei o stand justo aqui meio longe. Alguém teve que virar em mim e me tirar. Mas quando a gente tá estacado, só o AOE do Demon Hunter ou o AOE do Guerreirinho... Ah, fodeu. Me tira. Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Me tira daqui, compadre. Nice. É isso. Vou usar Odete. Odete começa a dar... Não sei, velho. O que os caras estão reclamando ali? Agora vai ser bom. Vai ser um dano em área relativamente alto. Caralho, doeu em mim esse dano. Vou usar meus cooldownzinhos aqui. Quando ele passa pelo fogo, ele deixa de dar tanto dano no tanque. Mas em compensação, ele explode. Ele dá dano em área, velho. Aí é foda. O tanque ficou bravo com alguma coisa ali. Mandou um really? Vou ajudar a atirar o Guerreiro, porque o Guerreiro é a... a fonte de damage dessa BT. Vai, gente. Foi uma boa. Esse aqui... Vou só recuperar um pouco de mana. Nossa, essa voz é muito louca, mano. Enter my realm. Esse aqui a gente tem que só correr, velho. Só correr. Porque esse... Os DPS tem que limpar aquela área ali. Esse é o tal do Spank Attack. Bem, moçada. Vocês tem que juntar aqui, porque... Olha a pancada. Viram por que chama esse Spank Attack? Por conta disso. Temos... Ai, meu Deus. Temos 19 minutos. Até que tá fluindo bem legal essa masmorra. Tá fluindo... Por mais que a gente cometa alguns errinhos, são coisas que... Tá dando pra corrigir, sabe? A gente teve cinco mortes ali no começo. Foi um pool que acabou agrando a mais. Veio aquela Dona Clotilde pro meio. Aí foi foda. Galera, desviado do Zayoi? Ih, ajuda, tá? Your eyes are closed. Your eyes are closed. Eu vou recuperar minha mana aqui no mundo dos mortos. Agora eu saio. Dou aquele safe. Vou curar um pouquinho em área aqui. Vou dar um stunzinho em área pra poder manter os caras entretidos enquanto eu curo esse Demon Hunter. Meu Deus do céu. Todo mundo resolveu tomar pancada ao mesmo tempo. Mas não importa. Eu tenho a salvação. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho nenhum mentira. Enia. Vou dar bolha em mim, velho. Aí eu salvo o resto. Dá bolha em mim que o resto... Mano, tem... Free to fly. Ele não está pronto ainda. Ele não está pronto ainda. Tá, pronto sim, rapaz. Respeita. Bom, agora... Ele está fazendo a porcentagem aqui em cima. Ah, ainda faltam as bruxas. Por isso que falta 19 minutos na dungeon, velho. Nossa, geralmente as bruxas é que eu faço primeiro. Então, está explicado por que falta 19 minutos. Falta fazer as bruxas. Falta fazer o casal lá dos mortos. Depois ainda falta descer lá e matar o Goractu. Mas o Goractu é... Mano, é um boss que... Dá até dó dele. Se fizer as mecânicas bonitinho, não tem estresse nenhum. É tranquilo. Toma esse stun aí, rapaziada. Dá uma humildade mesmo, não dá uma humildade mesmo. Vamos dar um dano em ar aqui para... Ajudar a rapaze. O Druida tem hora que toma umas pancadas com os não animais. Tipo, se fosse o guerreiro, tá ligado? O guerreiro eu acho que ele manteria melhor o ignorador. Os recursos de mitigação, os escudos que ele tem lá. Ele consegue manter bem melhor do que o Druida. Mas esse cara aqui, ele tá fazendo... Ele tá fazendo o Dream, tá... Jogando bem. É a dungeon favorita dele, né? Então, mesmo com a rotação invertida ali, ele já não hesitou em fazer... Mano, agora eu não sei onde que ele tá indo não. Porque as véias é subindo aqui. Acho que ele foi puxar essa mulher. Não é bom que a gente vai aprendendo, né, mano? Porque assim, quando você tá jogando de healer, por mais que a gente olhe por onde que o cara tá indo, o que que ele tá fazendo... A gente aprende... Na verdade, por mais que a gente olhe a vida, a gente aprende o que que o cara tá fazendo. Aprende mecânica de... De obelisco. Por exemplo, existem algumas dungeons que eu não fazia nem ideia como é que eu fazia a rotação do obelisco. King's Rest, tá ligado? Chega no final, lá tem dois obeliscos, um em frente do outro. Aí você usa um pra chegar no boss. Mano, é umas paradas que... É tudo crescimento, sabe? E eu falo isso pra vocês, por exemplo, não como... Ah, mas beleza, eu vou jogar aqui num tarado aqui, vai dar tempo de eu aproveitar essa última expansão. Cara, BFA já foi. BFA, tudo que você tinha que fazer. Se vocês quiserem correr atrás de montaria, dinheiro, essas coisas, é hora de correr atrás disso. Mas em questão de focar em ficar high level gameplay em dungeon, melhorar muito, não vale a pena muito mais. Só for fun mesmo, só tentar conseguir baú pra ficar forte, os personagens. Tem gente que gosta de fazer progressão nas míticas em raid e tal. Mas aproveita esse momento pra você se conhecer dentro do joguinho, conhecer seus personagens, descobrir uma profissão que você gosta de fazer. Porque Shadowlands tá aí, mano. Engasguei. E quando eu falo pra vocês que Shadowlands tá aí, eu falo que Shadowlands, o beta, vai sair semana que vem. E se o beta sai, há rumores de que o prepet já vem mais rápido ainda. Então, com a chegada do prepet, vai acabar também esse bônus de 100% que a gente tem em up, né? A gente tava com o bônus de reputação, que acabou, e ficamos com o bônus de up. E agora a gente tá até o prepet, mas eu acho que isso ainda dura uma semana, duas, quem sei. Não, acho que ainda dura um meizinho, né? Não sei, não há data confirmada ainda a respeito disso, mas pode ser que a Blizzard nos surpreenda. Eu assisti aquela última live deles lá, eu confesso que eu vi pra vocês, eu tava assistindo uma live na Twitch que tava comentando. E, mano, eu tô empolgado demais com os conteúdos de Shadowlands, principalmente com relação à Torre de Torgaste, né? Que vai ser tipo um roguelike, você vai adquirindo poderes e depois você volta ao do começo de novo. Mano, vai ser cabuloso. E a Torre de Torgaste, os pactos, são coisas que tão me hypando muito pra essa nova expansão. Além de eu ser criador de conteúdo, né? Além de eu querer trazer coisas pra vocês aqui no canal do YouTube, eu também... Mano, eu fico... Mano, muito animado, muito. Eu só queria demais que a Blizzard me desse o beta. Eu fiz cadastro pra receber o beta na próxima semana, né? Tem gente que já tem esse acesso. Eu tentei até mandar um e-mail pra uma responsável da Blizzard, mas ela não me respondeu. E na página do World of Warcraft oficial também eu não tô conseguindo conversar com ninguém. É só com o pessoal que aparece lá pra divulgar vídeos, essas coisas mesmo. Beleza, é isso. É isso. É, eu ia falar isso agora, velho. Que eu sou mais lustar nesse bicho aqui... Do que... Ai, cara, hein, Nia? Isso aí não podia acontecer, ó. Uma dica boa pra quem tem imune, paladino, essas coisas... O cara pode chegar... Chegar aqui... E utiliza antes de entrar nessa... Nessa véia. Porque... Porque ela vai usar o cooldown defensivo pra poder atrapalhar, mano. É fato. Esse aqui é o boss mais chato dessa... Tem que topar a vida... Vida dos caras pra poder... Sumir o debuff, mano. E acaba que eu gasto muito... Ó, tem um bicho em mim. Pelo amor de Deus. Tira essa véia de mim. Tá em mim ainda, cara. Essa aqui tem que ficar pulando. Pra sair. Não vai morrer, não. Tá safe. Do Braze. Muita gente tomando dano ao mesmo tempo. Eu não consigo curar pulando. Para de me dar loss, beijo do demônio. Tem que salvar esse guerreiro aqui, cara. Salvar o menino. Eu usei a skill na... O meu trinket eu usei pra poder recuperar um pouquinho de mana. Porque já tá crítico. Caralho. Explosãozinha doeu. Você perguntei pra mim agora. Fodeu. Pegaram o cara pra Cristo. A mana acabou. Só queria falar isso. O cara me deu... Mana é necessário, galera. Se vir, hein. Nossa senhora. Fodeu, véi. Mana é necessário. Fodeu, 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 fodeu demais. Não tem como salvar também. Acabou a mana. O cara não me esperou uma luta. O cara não me esperou uma luta, véi. Recuperar a mana. É isso que acontece, tá ligado? Não tem o que fazer. O maluco usou birres. Boa. Agora eu consigo subir um pouquinho a vida deles. Mas, tipo... Todo mundo tomou muito dano nisso aqui. Eu deveria ter topado a vida dos caras mais rápido. E... Esse boss realmente é difícil, cara. Realmente ele é bem difícil. E o cara não me esperou recuperar a mana pra poder começar a luta. Então... Aí a gente, né, fica meio vendido. Só descer aqui embaixo da escada. 10 minutos pra poder fazer... Eu acho que é o suficiente pra gente poder fazer essa parte aqui da... Esse aqui é um pull chato também, véi. Nossa, ainda tem obelisco. Eu acho que não vai terminar no tempo, não. Estunei pra não dar essa mácula. O dano do guerreiro tá muito alto, cara. E o... Esse... Esse mago aí tá deixando a desejar pra caralho. Acho que a pedra é dele, né, véi. Aí ele montou uma pedra pra poder ser carregado. Nossa senhora, Enia. Ah, velho. Não tem o que fazer, não, mano. É. O que é que eu faço aqui, champs? O que é que eu faço aqui? Aqui é foda. Ali não tem o que fazer mesmo, não. Oito minutos. Acho... Acho... Que quebramos. Acho que quebramos. São partes chatas da dungeon, sabe? Aqui não tem como não buffar essa... E ela fica muito forte. Aí acaba que... Que azeda mesmo. Eu não sei se foi falta de heal meu ali que aconteceu. O tanque começou a voltar aqui. Aí eu voltei pra poder ajudar ele. E ao mesmo tempo eu... Eu sozinho consegui dar loss no menino. Agora temos a aranha. Que é basicamente a gente pega o obelisco e sai correndo. O cara fez a porcentagem... Essa mulher não... Ela veio, cara, aquela hora. Ela dói, mas acho que fui eu que agrei. Que eu tava aqui curando, né? Aí ela só via ela vindo na minha no meu cangote aqui. O ruim da pedra quebrar é que ela... Pô, Raider e eu não prestam mais. Ela é boa porque o baú a gente vai conseguir pegar, né? Nossa senhora. Olha como é que fica forte, cara. Sozinho esse bicho já é forte pra porra. Olha o dispel no tanque ali. Também é importante, né? Também ele vai ficar tomando o dono de... Ah, N.A. aqui em agro, viu? Nice. Só lamento. O bicho já tá o capeta. Tá boa mana, gente. Já perdi minha concentração. Vou guardar meus potinhos de mana. Vou recuperar mana, velho. Não vou entrar nesse obelisco. De graça, não. Essas alinhinhas vão só me arrebentar. Posta. Entra aqui, guerreiro. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai ser burro assim na cara do caralho? Ai, Jesus, mano. Como é que pode, velho? Como é que pode? Tanque, vai quebrar já, desgraça. Deixa eu recuperar minha mana. Tá doido, velho. Tá doido, velho. Tô curando... Mano, eu acho, particularmente nesse vídeo aqui, que eu tô curando bem, velho. Mas, esse mago tá pesado, velho. Tá pesado. Tá pesado. A gente sente quando o menino tá... Ele tá prestando pra dar uns lusts nas horas certas, mas... Cadê a aranha? O cara tá segurando a aranha sozinho lá? Aí, respect, hein, tanque. Aí, respect. Boa. Dando os interrupts nela certinho. Eu não sei por que, diabo, eu não consigo... Não consigo, velho. Não consigo... Ah, foda-se esse mago também. Mano, ele tá sempre me dando um lusts diferente. Tá fazendo o quê? Corre pra perto de mim, ou você tá morrendo? Fica caçando os caras na dungeon. Nossa, aqui o bagulho vai pegar também. Se ele fizer o... O pull full aqui... Vai ser mais triste ainda. Eu acho que na... Naquele boss das bruxas lá, eu esqueci de despelar alguma coisa, gente. Desculpa aí por essa mecânica. Mas pra mim, eu não fiz muitas vezes ela. Então, não tô afiado ainda como healer. Eu tentei meio que segurar na... Na truculência, sabe? Mas eu acho que... Tem uma que tem que ficar pulando. Tem outra que dá mais de control. E tem outra que... Dá o debuff que a gente tem que curar até o talo. É isso que eu sei daquela luta. Mas se alguém souber aí e quiser deixar nos comentários... Vai me ajudar muito a crescer como... Jogador de World of Warcraft. Né. Infelizmente, a gente tem dois boss pra matar ainda. Foi... Foi complicado. É, só porque eu falei do dano do mago, o vagabundinho tá batendo 70k ali agora. Será que ele bateu antes e eu não vi? DH batendo 30k. Não sei, devem ser amigos. Porque quando a gente entra em pedra assim... Quando você monta a sua pedra e você escolhe todo mundo com item level da hora, que você sabe que vai dar pra fazer, é massa. Mas tem hora que a gente entra em pedra que já tem alguns amigos fazendo. E os amigos tendem a querer carregar amigos que estão um pouco mais fracos. E aí acontece isso aqui que tá acontecendo. Porque a PT não tá de acordo, mano. Esse guerreiro tá muito forte. Esse guerreiro tá muito forte perto dos outros. Olha esse DH batendo. 17k, velho. Meu amor de Deus, DH batei 17k. 18k aí, ó. Subiu. Tô falando que era o mago. O mago tá batendo 30k, tá bom. O guerreiro batendo 48k. Eu sem mana já, porque essa galera tá... Tá abusando da boa vontade do Realer. Vou usar meus CDzinhos. Essa mulher fica cuspindo, né, gente? Lá a cara que tá dando na PT inteira. Mano, uma pedra que começou facinho, velho. O que que aconteceu, mano? Vá lá, amanhã já tá em mim. Já chegou. O Taunt tá como? DH fez a boa agora. Deu o dash lá pra fora. Eu só despelei ele, sossegado. No stress. GG, deu bom. Um minuto pra poder matar o último boss. E aí, vocês acham que essa pedra vai durar? Ou que essa pedra vai quebrar? Ó, isso que ele fez... Não concordo. Eu acho que tem que matar esse bicho lá em cima. Eu vou stunar aqui, ó. Só pra... Tá vendo? Porque eles ficam pulando. Então, se o cara agra tudo lá pra cima, é bem mais de boa. Bem mais de boa. Já quebrou? Faz na paz, na calma do senhor. Tranquilidade. Não precisa apavorar. Mas uma coisa podemos tirar desse vídeo, mano. Eu consigo curar o A10 com esse... Com esse Monk. Consigo mesmo. Olha a diferença de DPS dos caras, véi. Vou recuperar um pouquinho aqui, porque eu tenho certeza que eu vou chegar no último boss ali. E esse menino não vai me deixar recuperar, mano. Então, já vamos aproveitar que eu tô aqui de boa mesmo. É só estacar junto. Só ficar aqui. Everybody must kung fu fighting. E já era. Sossegadíssimo. Na paz, na humilde... Nossa senhora, daninhada eu tô tomando. Eu não posso usar esse item ainda. Vamos recuperar, mano, com os meus cczinhos aqui. Cdzinhos. Aí eu só tomo uma poçãozinha Rapidex. O cara deu um speed já pra começar a luta ali. Basicamente, eu vou ficar cuspindo os negócios nele. A morte consuma tudo! Esse boss é... Mano, muito tranquilo. Esse boss é muito de boa. Cadê o... Eu vou ficar de olho pra poder pegar os negocinho aqui e queimar o... Eu tenho que queimar pros Hades não voltarem, né? Então... Ó lá, ó. Rápido! Queima! Esse aqui já pode queimar, já. Pronto. Aí, tá vendo, ó? Ele volta um só. Se eu não tivesse queimado, ele teria mandado dois Hades. Tá vendo, ó? Joga no corpinho. Como você é ranged, como você tá curando, não custa nada você fazer essa mecânica. Se você estiver jogando de Hunter, de Maid... O Maid tá ali, só concentrado em dar um daninho relativamente bom. Eu falei do DPS dele, mas ele tá... Tá bom. Ô, bosta. Dá um... Um... Um buff aqui de... Cadê o... Não nasceu ainda. Isso aqui ajuda se a gente deixar a câmera um pouquinho mais longe. Rápido. Queima. É, nasceu o outro porque eu queimei errado, tá vendo? Aí o tanque teria que puxar, mas como o boss tá morrendo já... Vou concentrar e não deixar os... O mago morrer. GG. Quebrou por pouco, mano. Eu nem vi o tempo ali, mas acho que quebrou por bem pouquinho. Esse boss aqui é muito tranquilo. A gente se enrolou um pouco nas mecânicas ali de coisa. Não viu nada. Como sempre, eu não dropo nada. O cara dropou um cinturão de placa. Foi a única pessoa que dropou alguma coisa. Não, o cara dropou um... Ó, aceleração e versatilidade. É bom isso aqui. Mas eu acho que os meus anéis, eles estão bem legais. Ia ser melhor que isso aqui, mas... Mas é isso, meus humanos. Vamos agradecer aqui, por mais que não tenha sido... It was a pleasure. Por mais que não... Não tenha sido a pedra dos sonhos, a dream do dream. Como a gente... Cara, eu achei muito que seria uma pedra que ia ser facinho de... De completar. Mas eu acho que eu cometi alguns erros. E eu acho que o tank também fez as dele, né? E alguns DPS aí burstando automaticamente no pôr pra ajudar o healer. Mas... Foi uma boa, foi uma boa pedra, caras. Eu confesso que eu fiquei satisfeito com o desempenho da cura. Eu acho que se a gente fizer uma pedrinha desse nível em cal com o pessoal da guild... No caso, eu não tenho guild, né? Mas eu jogo com os amigos aí que tem Discord. Que estão sempre jogando comigo nos vídeos aqui. Eu acho que se a gente fizer a pedrinha trocando ideia, vai ser muito mais tranquilo. Porque a gente vai saber dar os predicts, né? Também, ah, olha aqui, vai precisar dar um stun. Ah, vai precisar cortar tal skill. Ah, eu vou puxar outros bichos ali. Então, é sempre melhor você jogar com comunicação. Fazer pug é isso. A gente acaba quebrando pedras. Mas não pode desanimar. E é tudo um aprendizado, né, meus queridos? Então, força pra vocês que estão fazendo as pedras da semana aí. Vamos ver como é que ficou aqui. Ela vai ficar um baúzinho... Ué, não foi no tempo que a gente terminou. Por que que tá assim? Vai vir um item 465, porque eu fiz uma 10. Ah, eu acho que ele fica assim por causa do baú. Ele fica cinzinho aqui, assim, ó. Tipo esse 9 aqui. Ele não atualiza automático, porque o Rider Yeo a gente precisa atualizar. Mas aquela pedra quebrou sim. Ué, um minuto a gente não matou o último boss nem fudendo. Beleza, manos? Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. É muito bom ter vocês por aqui. E se você puder ativar o sininho. Marcar um amigo que gosta de Warcraft. Ele tá precisando ver algumas gameplays pra poder ter uma noção de que personagem jogar. Tá querendo ser healer. Quer ver como é que o Monkey cura. Se você tiver que quiser saber os Addams, como eu falei no começo do vídeo. Tudo na descrição. Dá uma lida na descrição dos vídeos. Sempre tem coisa interessante no Ping. E as propagandas tá tudo lá também. Canal de parceiro. Facebook. E tem o pessoal que tem aquela página Contos do WoW lá. O Ailton. Mano, um abraço pra vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. E ótimo final de semana. Valeu, guys. É nóis.